Então, se é possível, por exemplo, desenhar um painel de controle usando, por exemplo, dials e sliders, clocks e timers, e você desenha seu painel de controle, por exemplo, para monitorar uma estação climática que você tem, por exemplo, dentro da universidade ou na empresa ou em suas casas com sensores de pressão barométrica, sensores de temperatura, pressão, umidade, você pode mirar com o seu tablet e a temperatura, essas grandezas, todas em seu tablet. Ou, através desse tablet ou celular, você pode controlar uma máquina, por exemplo, a ser uma interface de usuário, interface de homem e máquina, e controlar um dispositivo robótico, um dispositivo, uma máquina, um motor, um servomotor, um actuador, um neumático, por exemplo, usando o seu celular.